Esse é um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e galera vamos falar sobre essa modalidade que os bancos amam em oferecer para os clientes. Na maioria das vezes esmagadoramente são os bancos digitais e as fintech. Elas amam oferecer esta modalidade de cartão de crédito para o cliente. O que você acha em você ou o que eu conheço pessoas que tem? Então o que você acha sobre essa modalidade? Deixe a sua opinião lá nos comentários e por falar em comentário eu vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e aí clica no sininho para receber o novo vídeo também. Deixe o seu like se você gostar do conteúdo, seu comentário, lógico, conforme eu acabei de pedir. E vamos então rapidamente falar sobre este assunto. Bom, cada fintech, cada banco digital dá um nome diferente para essa modalidade de cartão de crédito. Mas na verdade é somente um. O motivo é só um. É chamar a atenção do cliente sobre vários nomes, mas apenas significa construir o crédito em cima de investimento. Aí vira cartão de crédito o seu investimento lá em CDB. Então vamos falar sobre este assunto? Bom, os bancos amam te dar esta opção porque eles só têm a ganhar, ok? E o cliente, nesse caso, quer ostentar com o cartão de crédito, vai lá, investe. Também ostentar dizendo que tem dinheiro guardado, vai lá, investe. E aí além de ter dinheiro guardado, ainda vai virar crédito. É, mas existem algumas controvérsias que eu vou contar para vocês. Por que o banco que só oferece esta oportunidade, ele não oferece assim, olha, você passou na margem de crédito, nós vamos te dar aqui um limite de 5 mil, mas se você quiser maior, você investe, que aí vai ter maior. Isso são poucos os bancos que fazem isso. Entre eles tem o Banco Inter, o Banco Neon, o C6, então poucos que fazem isso. Mas na maioria deles, das fintechs, principalmente o chamado PagBank, que é somente o seguinte, você quer crédito? Invista, porque se você não investir, não vai ter crédito. Bom, aí é diferente da XP e da Rico. A XP, você investe, aí em cima ali do seu valor que você quis investir, eles vão te dar então uma grada, aí vai na análise de crédito. É totalmente diferente, desde construir o próprio crédito em cima do investimento. O banco vai trabalhar com o seu dinheiro. E aí às vezes, dependendo de que você vai comprar, para você não é lucro, e às vezes é lucro. Deixa eu contar aqui uma história muito rápida para o vídeo não ficar muito longo. Eu tenho um limite de R$ 23.550 no Banco Inter, R$ 23.550 de limite. Eu fiz várias compras, reformei toda aqui a minha casa, comprei vários produtos de eletrodomésticos, móveis, etc. E só me sobrou apenas R$ 8.600 no limite do cartão que eu tinha, que eu estava comprando tudo no Inter Shop. E aí teve lá um aparelho, um refrigerador, que custava R$ 9.000 e eu só tinha R$ 8.600. Aí o que eu fiz, eu coloquei mais R$ 400,00, formou R$ 9.000,00. Eu fui comprar esse refrigerador e ganhei, ainda parcelei, tá? Parcelei em 10 vezes e ainda ganhei cashback de R$ 1.080,00, que foi 12% em cima dos R$ 9.000,00. O produto que é um refrigerador da Samsung, valia, nesse caso na época, R$ 9.000,00. Mas comprei esse produto e ainda ganhei R$ 1.080,00 de cashback. Então não valeu a pena ter colocado R$ 400,00? Valeu. E muito, caiu meu limite de R$ 8.600,00, passou para R$ 9.000,00. Comprei, parcelei em 10 vezes e ainda ganhei R$ 1.080,00 de cashback. E aí, ok. Mas a Fintech só oferece, é, olha, investe que a gente vai te dar limite. Será que é lucro? Porque às vezes você pode comprar à vista aquele valor, ter um grande desconto, mas você preferiu comprar no crédito e o banco usou o seu dinheiro, né? Por isso que o banco ama, principalmente a Fintech, ama dar essa modalidade de investe em nós, investe aqui em CDB e você terá um limite de crédito. Porque é o seguinte, quando você compra numa loja, três partes iguais vai ser dividido. Que fica, uma parte fica para o adquirente, que é aquele que fornece a maquininha, a empresa que forneceu a maquininha, outra parte fica com a bandeira e outra parte fica com o banco. Então o banco ganhou, é por isso que o banco ama. Mas também tem clientes, como eu acabei de dizer aqui, que gostam dessa modalidade, porque ele vira, ele teve crédito, ele teve um cartão, ele ostentou, ele às vezes, às vezes não passou lá na análise de crédito porque o seu score estava baixo, o seu histórico SR não estava legal e às vezes estava negativado, e aí ele ostenta um cartão de crédito, talvez muitos ostentam o cartão de crédito. Olha, eu estou negativado, mas eu tenho um cartão de crédito. Pronto, está aqui. E aí é o seguinte, nesse caso ele pode ser válido, mas também melhor ainda para o banco porque o banco está ganhando. Então o banco ama essa modalidade. O que você acha? Você acha legal você não ter crédito nenhum, o banco não fez a análise de crédito, não te deu nenhum real, mas aí você foi lá e fez o investimento e ganhou crédito no seu cartão, virou, nesse caso, um cartão múltiplo, que era só débito, virou crédito e débito. O que você acha? Ou você faz igual eu, você prefere fazer igual eu, tem um limite lá, mas você precisa de ter um limite maior, vai lá, faz o investimento, pega aquele investimento para você ter um limite maior para comprar aquilo que você precisou, que foi o meu caso, né? E alguns bancos fazem isso, por exemplo, é o Inter, é o Neon, é o C6, ele faz, tem outro, parece que o Caú também está fazendo isso, que você tem um limite X, coloca mais tanto no investimento e o seu cartão fica com um limite maior para você ter maior poder de compra. Mas tem Fintech que não oferece análise de crédito nenhum, não oferece crédito nenhum de nada, nada de tibiriba, e aí só te dá crédito se você fazer investimento, e aí o seu cartão vira crédito em cima do investimento. O que você acha? Você acha essa modalidade legal? O banco acha. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte para todos nós brasileiros.